Oh Maria, estou enamorado por ti Maria, oh Maria Toc Toc, quem é? EBC Lã Toc Toc, quem é? EBC Lã Nova Merde E aí pessoal, aqui quem fala é o Johnny Eu acho que eu não preciso comentar sobre a introdução Mas eu voltei Como muita gente me pediu, hoje eu trouxe o vídeo Respondendo algumas perguntas e fazendo alguns desafios Então se prepare que esse aqui é o Johnny Faz 5 O Carlos Clash diz Os caras sabem nem chutar de bicicleta Ah, é mesmo senhor Carlos? Vamos ver então Vamos ver aí O Parkour Nas Veias E o Michel PVP BR disseram que eu pareço o cara do pesadão PESADÃO Eu não acho tanto É Gaminologia ou Gaminologia? Agora eu não sei Gaminologia Dark diz Eu gosto do dentista pé Depois eu posso tomar muito sorvete Imagina ter um dentista pé Pronto, já terminei Agora você pode tomar muito sorvete Obrigado senhor dentista pé De nada meu mano Johnny você é gostoso Muito obrigado Gustavo Craftplay Micael Isaac diz Johnny Faz Te desafio a dizer pra sua mãe que tá grávido Oi mãe, tudo bem? Oi, boa tarde Boa tarde É Benção, mãe Benção, mãe Deus te abençoe Você não tem mais pai, mãe, né? Pois é, mãe Eu tenho uma notícia pra te dar Que que foi? Eu tô grávido É sério, eu tô grávido Ai meu Deus do céu É, eu fiquei preocupado porque minha menstruação atrasou Você tá bem? Não O que que foi? A menstruação atrasou Eu tô grávido E esquece de o que? Porque eu tô grávido Porque eu vou ter um bebê Vou ter um filhotinho É sério? Não, eu tô acreditando aqui não Tá me ouvindo? Tá te ouvindo, é sério? Não, não é não Eu tô gravando um vídeo Nossa, você me mata Já, Lucas Eu tô até agora Sem almoço Aí você me dá Um desespero Agora que seu pai Faz quase estômago Com o sol Que tá ruim já Agora que a dor de cabeça Começou De nervoso A senhora tá bem? Não, né? Depois desce É Levar um tempo Pra me esperar Você sabe como é que eu fico? Tem nem como ficar grávido Sozinho Pessoal, pra quem não entendeu Minha mãe achou que eu tinha engravidado Algum menino por aí Só que ultimamente Eu não tô pegando nem gripe, né? Então não sei porque que ela achou isso Mas por isso que ela ficou meio confusa E eu também Na verdade eu tô até agora Se bora pras outras perguntas O NT Playoff diz Caraca, mano Seu canal é muito top Estou vendo um vídeo atrás do outro Valeu mesmo, mano Eu só fico imaginando Como você deve estar fazendo isso Wagner Soares diz Wagner é meu nome Wagner é o melhor Isa Hilary diz Meu nome é Johnny Qual o seu maior sonho? Então O meu maior sonho É a Chloe Moretz Eu amo a Chloe Moretz Chloe Moretz é linda Chloe Moretz é plena A Chloe Moretz é diva Fashion, vintage Eu quero casar com a Chloe Moretz Eu quero beijar a Chloe Moretz Ah, vem aqui Cadê a Chloe Moretz Cadê a Chloe Moretz Chloe Moretz Chloe Moretz Você viu a Chloe Moretz Você viu a Chloe Moretz Você viu a Chloe Moretz Algum de vocês viu a Chloe Moretz Você é o João Lucas Eita, pera Você sou eu Há muito tempo atrás Cadê a Chloe Moretz Eu amo tanto a Chloe Moretz A Chloe Moretz É o meu sonho Você viu a Chloe Moretz Não Chloe Moretz Você está fingindo que não sabe cadê a Chloe Moretz Casa comigo Chloe Moretz Você é maravilhosa Marry me Chloe Moretz Me beija Me beija Chloe Moretz Me beija O Leonardo Oliveira diz Quem curte, vai, acha 50 reais amanhã Tem dois meses que eu já curti esse comentário do senhor Leonardo E até hoje não achei uma moeda Mentiroso Mentiroso É mentira Mentiroso O Israel0909 diz Johnny Faz Se você pudesse escolher qual youtuber você seria Ah meu amigo Você está de brincadeira comigo né É claro que eu seria Bel para meninas O que? Não, estou brincando Eu seria Isaac Du Não, estou brincando Eu acho que eu seria eu mesmo Só que postando mais vídeos O Valmir Moura diz Se fosse o último dia de escola O que você faria? Ah meu querido Se fosse o último dia de escola É claro que eu ia para a escola né Mais vestido de Batman Seria incrível ir para a aula Sendo Batman Meu irmão Meu irmão esse seu cabelo está muito esquisito Meu Deus do céu O Batman vai ter aula com a gente Cadê o Robin? Cadê o Batman? Cadê o seu mordominho lá? Como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o nome do cidadão? Isso é muito legal Eu estou muito emocionado Batman 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 Como é que é o nome do Batman 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 Morri! Mas o Batman, por que você fez isso daqui com... Ai! Morro, pistou! O Gabriel Venâncio diz Johnny Files, o que você faria se fosse bonito por dois minutos? Ah, eu só ia curtir o momento, né? Porque também ser bonito o tempo todo cansa. É, pelo menos foi o que me disseram. O D-Bate diz Johnny faz vídeo comendo um salame. Meu amigo, se tivesse alguma coisa pra comer nessa casa aqui seria um milagre. O NPS Voraz diz Johnny Files, finge ser um peixe fora d'água. Peixe! O Tio Coelho diz Tu parece o Jack Chan, maluco. O quê? Aonde que eu pareço com o Jack Chan? Ainda por cima, o Jack Chan é maluco. E... Flango! E... Mais flango! Flango! Tô maluco! Me desculpe. O Ryuko Tutros diz Ele parece o furão do Super Choque. Aí foi maldade. Por que eu pareço o furão do Super Choque? A Luísa das Coxinhas diz Ô véio, você canta mó bem. Inveja. Sai louco é grau velho, eu não sei, mas você canta bem. A Heloísa Alves diz Ele canta muito bem. E a Brenda Rodrigues diz Que voz linda. Ah, muito obrigado mesmo, gente. Ah, eu amo vocês. Eu não sei de onde é que vocês tiraram isso, mas obrigado. Pra quem não sabe, eu gosto muito de cantar. Não que eu cante bem, mas eu gosto pra caramba de cantar. Mas eu não sei de onde é que vocês tiraram isso, mas eu não sei de onde é que vocês tiraram isso, porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E não sei de onde é que vocês tiraram isso, mas eu não sei. E pra quem também quiser ver um pouco mais Das minhas cantorias Ou então ver algumas fotos minhas Incríveis como essas daqui Me sigam lá no Instagram Porque eu posto todos os dias É arroba Johnny Goiaba Pra quem ainda não seguiu Eu gostaria de mandar um beijo para Cássia Vieira Um salve pro Diego Souza E um salve pro Esdras Miqueias E é isso aí Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo Clique em gostei, se não gostou Clique em gostei também Compartilhe este vídeo com seus amigos e sua família Me sigam também nas minhas redes sociais Pra vocês não perderem nenhuma novidade que acontece no canal Tem o meu Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat Mantenha nudes E é isso aí Valeu, falou E um beijo no popô E não se esqueçam de se inscrever no meu canal Até mais Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também E o meu é seu tão baixo E a minha visão E o meu é meu E a minha visão E eu tenho um E eu tenho um